Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog e digitei com mais um vídeo de tecnologia pra vocês Recentemente eu fiz uma postagem desse roteador aqui, com esse cabinho aqui pra fora E o pessoal me perguntou o que é isso Então na verdade isso aqui é pra mim debricar, fazer unbrick desse roteador Então tem um vídeo aí no canal explicando isso, eu vou colocar o link na URL desse vídeo aqui Que é basicamente um roteador que passou por uma falha de software Então ele não tem firmware, o firmware dele não responde Então devido a isso, esse roteador aqui, alguns modelos de roteadores, você pode fazer uma porta serial aqui dentro E pra não conectar um cabo serial aqui dentro, eu conectei um cabo de 4 pinos com a saída aqui E depois eu pego um adaptador e conecto aqui Então toda vez que eu precisar fazer alguma regravação Eu só conecto esse cabo aqui sem precisar ficar abrindo o roteador E sem ficar aquela ponta serial solta lá dentro Eu não preciso ficar gastando com várias pontas seriais, vários conectores seriais e etc Então isso aqui acaba sendo mais fácil e mais barato Então só dá uma olhada aí que eu tenho esse vídeo explicando o que é brick em tecnologia Beleza pessoal? Então aproveitando isso aqui pra fazer Vou fazer esse unboxing de certa forma desses dois adaptadores aqui Que são adaptadores de RS-232 pra RS-485 Mas o que me importa não é a conversão de um pro outro O que me importa é isso aqui, olha só Vou mostrar primeiro esse aqui Os dois custaram aí em torno de 7 dólares, tá? Na DX, DX.com Que eu faço compras de vez em quando Então vem da China Esse aqui tá 6,70 e esse aqui 7,16 Então isso no valor de hoje estão 7 dólares aí em média os dois O que eu achei interessante nesse carinha foi isso aqui, olha só Isso aqui é o conector da porta serial Então se você vai precisar de um serial Você pode, a outra opção que você tem Comprar um adaptador serial assim que atrás Ele tem todos os pinos soltos aqui E você tem que fazer solda nos pinos Então é uma coisa muito mais complicada e menos produtiva Aqui ele já vem com esse conectorzinho Que tem aqui um parafuso Vários parafusos na verdade Cada parafuso aperta, solta ou aperta Um conectorzinho desse aqui Então eu só preciso pegar uma chave Desparafusar, desapertar aqui Colocar um fio aqui dentro e apertar novamente E pronto, eu tenho o meu conector serial Sem precisar ficar me matando Sem precisar de ferro ou de solda nem nada Porque eu já fiz esse conectorzinho aqui Com solda e é muito complicado de fazer Você pega o jeito, etc. Mas isso aqui é infinitamente mais fácil Então está aí o adaptador Ele tem uma parte de borracha embaixo Você pode tirar, mas eu não recomendo Porque ele evita que os contatos que tem aqui Peguem alguma coisa metade E que a cabida do curto pode queimar aí alguma coisa Então esse aqui ele tem as identificações Deixa eu ver se dá para pegar no ângulo Que eu consigo ler e mostrar para vocês também D mais A, D menos B, GND e 9 volts Beleza? Aí você faz a conexão lá Ele vem com o adaptador Que é de RS232 Para RS485 Então você vai conectar a porta serial Vai conectar ele desse lado aqui E você vai ter um conversor Mas não vou falar disso agora Porque o que me importa mesmo É esse carinha aqui Aí você me pergunta Pô, Rodrigo, legal Mas por que você comprou dois? Comprei dois, pessoal Por causa disso aqui O outro tem uma conexão diferente Ele tem aí a porta serial também Beleza? Mesma coisa Mesmo conector, na verdade E ele tem mais conexões aqui atrás Ele tem seis conexões Então ele tem Me permite a conexão de alguns fios a mais aí Então aqui Esse aqui ele tem Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui É o TR+, TR-, RXD+, RXD-, GND e VCC VCC, atenção que aqui está marcado como 9V Então eu comprei esses dois adaptadores Esse aqui também tem a borrachinha embaixo Inclusive está mais bem colada do que a outra Então para fazer aí a adaptação Então imagine que lá tem a porta serial atrás do meu computador Que seria essa aqui Ou usando um cabo Você pode ter um notebook com porta serial Já que os notebooks de hoje em dia não vêm com porta serial Então eu vou conectar Aqui alguns fios Certo? E esses fios eu vou conectar Aqui nesse pequeno conectorzinho Então eu vou pegar quatro fios daqui Conectar aqui Parafusar aqui Conectar Depois eu vou pegar a minha porta serial E vou conectar na porta serial E vou ter a minha comunicação aí com o roteador Para fazer o debrick dele E recuperar o roteador Vou fazer a gravação do software dele Do firmware dele novamente E vou conseguir recuperar o meu roteador Alguns roteadores tem o JTAG E aí precisa de um outro adaptador Para fazer a comunicação Esse caso aqui O 941ND Se eu não me engano O 740 também é assim E o 741 também Você só precisa fazer o rabicho serial aqui E você já tem a comunicação serial Beleza? Então se você gostou do vídeo Dê um joinha Dê um like aí Ajuda bastante Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau